Hoje eu levo a salida da minha prima e hoje eu resolvi fazer brigadeiro pra levar lá, porque a minha tia, ela só vai fazer o bolo, ela fez o bolo e não fez mais nada. Ah, e a gente não achou as forminhas, fala. E nós fizemos com um copinho. Vamos fazer. Ó, copinho. A Flávia deu a ideia, nós já tínhamos desistido de fazer o brigadeiro, mas a Flávia deu a ideia de colocar nos copinhos e fazer brigadeiro de colher. É. Vamos lá. Escolher esse daqui, mas como eu sou sem mosa, eu vou escolher esse daqui. Vai fazer brigadeiro então de chocolate, vai. Tá, gente, então nós vamos fazer de chocolate e o confete é colorido. Pronto, gravando. Gente, agora eu vou... A parte do fogo é da minha mãe e eu vou botar agora leite canensado. Leite canensado, zero, 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 zero. Ah, mas você não é zero leptose não, isso é para o pau. Ah, tá, tudo bem. Tem que fazer um... Coloquei dois. Pode colocar tudo. Vou botar tudo. Aqui você pode colocar três dessas porque ela é pequena, tá? Gente, você... A parte do final, mãe. Gente, agora é a hora do Nescau, ó. Pegar aqui o Nescau. Quer vir ajudar, Vinícius? Gente, eu vou precisar ir... Minha mãe foi lá comprar os ingredientes e comprou o Nescau. Na verdade, o Nescau era da Flávia tomar com leite. E a gente ia fazer brigadeiro rosa, mas ela já mudou, ela quer fazer de chocolate. Perfeito? Agora é só misturar, né, mãe? E a parte do fogão, eu que levo o fogão, tá? Isso agora é uma colher de margarina. Tá? Vou pôr? Onde que eu põe? Aqui. Gente, quem não viu, a gente fez à noite o brigadeiro. Lembrou? Tá com o vídeo lá, né, Flávia? É. Gente, naquela noite... Tipo preto. Mas a gente resolveu fazer chocolate preto, mas... Mas... Agora nós resolvemos fazer um confete desse jeito. Um colorido. Ao invés de chocolate. Gente, mãe, você não acha que dá bom de copinho? Acho que sim, tá bom. É que eu... Gente, como não tinha aquele negocinho, eu falei, mãe... Mãe, ó o copinho. Mas não era o copinho, era a forminha. Falei, mãe, tem como fazer de copo, tem como fazer de pratinho. Aí a minha mãe, ela machu a forminha e ela... E ela colocou a minha ideia de usar o copinho. Perfeito. Pode abrir mais, Flávia. Acho que é bom mais. É verdade. Acho que nós vamos pegar mais. Olha, gente... Faça no meu canal e no canal da minha mãe. 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 É verdade isso. Faça no canal meu. No canal da minha mãe. Tem Instagram. Sabe o nosso? Vem da... Vem desse Instagram. E no YouTube também tem bastante satislação. Mãe, tá bom? É que ele não faz você. Tá bom, mãe? Acho que agora sim. Quantos tem, sabe? Conta, mamãe. Um... Dois... Dois... É que a sua mulher tá pegando assim, ó. Não parece que tem um monte, ó. Mas tem um monte, ó. Uma vez. Ó. Deixa eu contar. Um... Sete... Oito... Nove... Dez... Quatorze... Onze... Onze! Doze... Treze... Eu só sei contar com o oito. Tá. Treze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis... Dezessete... Dezoito... O que mais? Dezenove... Vinte e 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 vinte. Vinte e 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 vinte Deixa eu mostrar como é que tá idealizado os copinhos Mas vou terminar essa forma Porque hoje eu lembro que é da minha prima E eu também, né? Eu tô fazendo um brigadeiro Então, claro, tô louco em você Tchau, gente Eu acho que já tá bom Vou descostar a porta aqui por causa da claridade Mãe, tá molinho Tá molinho? Ó, ainda tá um pouco quente Quer que eu coloque e você coloque o confete? Eu deixei na geladeira, mas mesmo assim Ai, meu Deus, não vai pôr na boca não, tá quente? Tá meio morno ainda Só fazer assim, ó Dá uma esfriadinha, vai Dá colher, sabe? Com o brigadeiro Fazer assim, sabe? Quer que eu segure aqui? Eu vou colocar e você coloca os confetes, certo? Aí eu coloquei nos copinhos Pra ajudar a Flávia Mãe, isso daqui E a Flávia vai pôr os confetes É, esse daqui a gente tira Vamos ver quantos que deu? Não deu muito, não Eu vou precisar dos copinhos Pra mim botar o... Isso, os confetinhos, né? Segura aqui Mas tem bastante, viu? Porque vai ser pouca pessoa Aí a Flávia vai confeitar Vou deixar ele bem coloridinho Olha que lindo A gente vai levar lá pra ela O certo, seriam os copinhos menores A gente deixou pra última hora A gente foi atrás das forminhas, né Flávia? Lá no mercado Mas como a gente não encontrou A Flávia deu a ideia De a gente pegar esses copinhos Ou o pratinho, né? É, mas não tinha também Um copinho de brigadeiro de colher também Senão a gente tinha comprado aquele Que é menorzinho A gente comprou esse Deu certo Tá dando certo Ficou perfeito Põe mais aqui, por favor Ah, desculpa aí